Receita saudável, oferecimento, Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista, história feita com você. Estamos de volta e agora para a nossa receita de Páscoa, uma trufa funcional dupla, né? Porque é com duas nutricionistas, uma loira e uma morena, uma mais linda que a outra. Oi, bom dia! Bom vê-las novamente aqui, né? Bom, fala um pouquinho pra gente, Vitória, você já está com o microfone na mão. Então, é uma trufa funcional, vocês pensaram nisso em relação à Páscoa e primeiro vamos falar dos ingredientes também, né? Tá, então os ingredientes é o seguinte, é meia colher de sopa de iogurte desnatado. Que é esse aqui. Isso. Cinco colheres de sopa de leite em pó desnatado. Quatro colheres de sopa de cacau em pó. Ou pode usar a farroba pra ficar mais funcional ainda. Duas colheres de café de óleo de coco. E uma colher de chá de chia hidratada. É só colocar uma colher de chá e a água, que ela já vai ficar com uma consistência mais pastosa. Eu vou colocar a mão na massa pra dar um efeitinho um pouquinho mais rapidinho. Isso aqui também vai ser uma receita extremamente útil, não só pra Páscoa, mas também pra mulherada que tá, quando tá de TPM, quando tá com a serotonina um pouquinho mais baixa, que é o nosso hormônio da felicidade, um deles. Então vai ser também ajudar um pouquinho a elevar isso, elevar a autoestima, elevar esse processo de saciedade. Então essa trufa, ela vai ajudar nessa parte também. Ela também é funcional, porque ela também ajuda no equilíbrio intestinal. Ela tem muita proteína, então é uma trufa extremamente saudável, tanto pra criança quanto pros adultos. Já virou essa massa de cacau. Aí agora ela vai ter que ficar 10 minutinhos na geladeira, só pra gente conseguir enrolar ela. Mas ó, a massa já ficou homogênea. E aí o tamanho, cada um vai dar o tamanho que quiser, né? O que sobrou ali é o cacau, pra gente finalizar, embrulhar ela no cacau, pra ficar mais, até mais visível, ficar mais bonita. E agora a gente vai deixar ela um pouquinho na geladeira, só pra ela criar uma consistência, né? E depois dar pontinho. Na verdade ficou igual um ponto de brigadeiro, vai ficar. Aí agora você coloca na geladeira, ela vai criar uma consistência um pouquinho melhor, os ingredientes vão se aderir um pouco mais, depois é só enrolar, polvilhar no cacau e servir. Olha só, que trufa, não só pras crianças, adultos, mas a molecada que gosta bastante, chocolate, né? Então nossa trufinha rica em antioxidantes, ela aumenta a saciedade, reduz aqueles sintomas que a gente tem da TPM, tá pronta. Agora é só fazer as bolinhas. Ou bolonas. Pode ficar na geladeira por uma semana ou congelado por um mês, 30 dias. Ó, que bonitinho que fica agora, passado. Não parece aquelas trufas que a gente compra? Vai ficar bem bonitinho. Eu já posso provar enquanto vocês vão fazendo as outras? Olha só, vamos ver. Aí você já fala se ficou gostoso também. Até pra quem quer vender, né gente, é uma boa ideia. Pra quem quer vender pra academia, o custo dela é extremamente baixo, ela é rica em proteína, então ela vai aumentar a saciedade mesmo, fica macia, não fica? Macia. E docinha ela ficou? Ela fica. Cacau, né? Cacau não é? E aquela coisa, o cacau realmente é o que vai fazer o efeito de aumentar o nosso triptofano, que é o que vai aumentar naturalmente a nossa serotonina e que vai dar essa sensação de saciedade, de prazer. Então é o cacau que dá tudo isso no chocolate, não é o chocolate em si. Então é o cacau, né? Porque o chocolate vai ter um monte de mistureba. Então é isso que vai fazer com que a gente fique um pouquinho mais feliz, mais alegre. Realmente uma delícia. Sacia a vontade de comer um chocolate mesmo, tá? Um doce, tudo. Bom, a gente vai pra um breve intervalo, tá? Eu vou comer mais uma, pode, né? Enquanto tá enrolando aqui. E você não sai daí não, porque no próximo bloco eu converso com o empresário Romão, com a juíza doutora Ruth. Nós vamos falar sobre um grandioso evento que o cantor Daniel fará na cidade de Adamantina, totalmente beneficente. Não sai daí não, porque é rapidinho. Receita saudável, oferecimento Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista. História feita com você.